Música Estimadas, estimados, vocês que nos acompanham pela UFN TV, Rádio Web e pelas redes sociais. A sabedoria de Deus nos ilumina como servos e servidores entre povos e nações buscando a unidade. A missão de servir e estar junto ao próximo, construindo caminhos de esperança em nossa comunidade de fé, proclama um Deus amoroso e misericordioso. O cultivo da oração, do cuidado, da atenção faz rezar a beleza de um mundo muitas vezes machucado pelo desconhecimento de múltiplos valores, científicos e espirituais. A ganância de pessoas que não pensam e não rezam seu próximo, vivem extremamente voltadas para si. Como missionários, missionárias, temos a missão de ajudar na superação de tudo o que não soma para o bem comum. Passamos por muitas provações, mas permanecemos firmes na fé, proclamando a boa nova Jesus Cristo. A sabedoria divina nos contempla pela sua luz. A confiança, a misericórdia devem estar presentes em nossas palavras, gestos e ações. A solidariedade que Jesus nos ensina tem como prioridade o ser humano, não ao poder que escraviza. Talvez tenhamos ainda dificuldade, como discípulos e discípulas de Jesus, compreender a sua proposta de vida. Uma proposta que humaniza e liberta. Uma proposta que valoriza, cuida e nos ensina a amar. Lembrando São Francisco de Assis. Senhor, que queres que eu faça? Faça poucas coisas, mas a faça bem. Na intercessão de todos os santos e santas, São Lucas, rezemos pelos médicos e médicas e servidores da saúde, para que sejam sempre valorizados em sua profissão e afetuosos com seus pacientes. Por todos os enfermos, por cada um de nós, Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.